gente acabamos de chegar aqui no aeroporto fizemos já o check-in das malas não deu pra mostrar muita coisa pra vocês porque assim eram duas malas gente não tem condições fazer mala fazer vídeo entendeu fritar o ovo não dá pra fazer tudo junto então assim antes de mais nada quero lembrar que isso vai ser um mês de viagem então se vocês estão vendo esse vídeo não deixe de seguir a triologia desse negócio porque vai ter bastante vídeo pra frente tá bom nós vamos tomar um cafezinho agora porque são quatro e meia da manhã e não tem quem consegue ficar acordado nesse horário sem cafeína no sangue então assim bora lá e a gente vê daqui a pouco pra variar a pessoa é parada não só uma mas duas vezes o aeroporto a primeira vez estão buscando dinheiro porque a pessoa é cara de imigrante né então estavam pegando e fazendo teste para saber quanto dinheiro estava carregando ea segunda claro a básica né gente pra saber se eu estou contrabandeando alguma droga então eu fui parado não uma mas duas vezes o aeroporto de bristol hoje já pra vocês saberem que se vocês estão viajando acontecendo agora nós chegamos naquele momento assim gente alguém me fala porque é que você entra dentro de loja quando você tá dentro do aeroporto todos nós sabemos que é uma fortuna tudo que custa tudo que custa 10 libras fora do aeroporto dentro do aeroporto vai custar 50 mas você ainda mesmo você quer comprar eu não sei qual que é a mesma coisa da pipoca no cinema você já tá cheio você não quer comer mas o que você tá fazendo com pipoca tem nada a ver com isso e gente acabamos de tomar café agora negócio melhorou agora todo mundo acordou não é uma cafeína do sangue né coloca no corpo assim é outra pessoa estamos a caminho de amsterdã agora 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 literalmente daqui a pouco nós estamos chegando no brasil gente a pessoa tá de blusa já arranquei alguma coisa agora começa o stripper até o brasil começa a arrancar blusa cachecol jaqueta até chegar em curitiba vou estar de regatinha de bermuda a pessoa está toda montada ainda olha só um pouquinho daqui a pouco já então como eu disse pra vocês não estamos indo agora de caminho para amsterdã penso que deve ser mais ou menos umas cinco e meia da manhã quase seis horas da manhã e nós estamos gente sim coração não para de bater rápido claro coração não para de bater que parar de bater puxar forte né eu espero que vocês se divirtam com esse passeio que eu estou assim super animado e sem vocês não é a mesma coisa né então bora pegar esse avião e a gente fala daqui a pouco gente agora chegou a hora de sair desse fio gente que frio do cacete eu tô sem minha jaqueta ainda olha o tamanho do aviãozinho ali bora pra amsterdã tá frio tá um friozinho mas tudo vai acabar gente tá chegando a hora já daqui a pouco o frio passa vai embora a gente nós estamos chegando em amsterdã se tentar fazer um vídeo agora para vocês é um vídeo de tudo coisa tão curiosa não tem condições de fazer vídeos nós estamos passando ainda o próximo março e acho que mais aqui uns 10 minutinhos a gente já estava gravando em amsterdã depois são duas horas de chá de cadeira esperando até a gente pegar o avião para projeto de janeiro então vai acompanhando aí o negócio que você ainda está vendo gente nós acabamos de chegar no aeroporto em amsterdã e e as malas ainda e muita mala não é pouca mala não incomoda e dava pra fazer tudo isso comigo né agora olha que larica é uma coisa que não dá consegue segurar tudo você consegue segurar peido mas você não consegue segurar uma narica então bora tomar esse cafézinho aqui de novo e a gente fala daqui a pouco estão falando do nosso avião olha do nosso voo David falou que primeiro as famílias os ricos os milionários e depois a classe econômica dizem que não tem que pensar né os pobres senhores porque o senhor e olha gente falando em português Se é português de Portugal, gente, por isso tá... Procedimento? Procedimento? Nossa, tem muito mais luz aqui. Olha, fica escuro. Vocês estão ouvindo, né? Então, primeiro com famílias, quem tem cartão e depois a classe econômica. Então, esse é o segundo avião que nós vamos pegar agora. E esse é o maior, né, gente? Porque são, assim, 10 horas de viagem. E depois disso é só Rio Curitiba, que são duas horinhas, eu acho, uma hora e meia, né, de avião. E nós agora estamos esperando a linha... Essa fila é muito grande. Acho que a fila agora tá diminuindo. E nós vamos tentar entrar agora. Essa é a nossa sessão. Nós estamos literalmente, olha... É o último... O último banco do... E... Olha lá, olha o dia, como tá aqui em Amsterdã. E nós vamos estar saindo daqui a pouco pro Rio. E continua essa viagem louca nossa. E é 23 horas. Claro que é. Ok, vamos fazer a matemática, peraí. Nós acordamos às 3 horas da manhã. Então, assim, a viagem começa aí, né? 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meia-noite. Vamos sair de novo. Vamos sair de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. São 10 horas. São 10 horas. 10 horas, 10 horas que a gente acordou até meio-dia, 10 horas. E depois do meio-dia, até as 11 horas, 19 horas. Da onde que sai essa matemática, gente? Nossa, dá um soco nessa pessoa. A pata-sincei sete-feira, não dá um dia, não dá um dia, não dá um dia. Claro. Claro. O que é isso? 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 É o último... a última... segurança que eu esteja passando, né? Porque já não dá para passar mais segurança, gente. Eu não consigo mais. Agora, eu estou esperando o David, e nós vamos tentar comer alguma coisa antes de pegar o próximo avião, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, porque assim, carregar a mala, não comer, vagyis, E ainda fazer vídeos, o mínimo que eu espero é vocês estarem se inscrevendo no canal agora mesmo. Então corre lá! Gente, acabamos de chegar em Curitiba! Agora tá assim, literalmente nos momentos finais dessa viagem. É quase meia-noite aqui em... Quase meia-noite a gente tá no aeroporto de Curitiba. Agora a gente tá indo buscar nossas malas. E daqui a pouco já estamos em casa, gente. Preciso tirar essa casca porque isso aqui virou parte do meu corpo já. Já não é roupa mais, isso é parte do meu corpo. Gente, acabamos de pegar as nossas malas e agora nós estamos literalmente... Agora, literalmente, nós estamos a caminho de casa. Bem-vindos a Curitiba! Pra quem está me acompanhando esse vídeo todo, você está em Curitiba. Ou vocês estão em Curitiba, gente. Vamos pegar esse táxi e bora pra casa. Gente, a gente acabou de chegar em casa! Lá, dá oi, manzinha! Ai, gente, não foi! Acabou de chegar! Estamos em casa, gente! Uma viagem... Deixa eu mostrar um pouquinho. Eu não vou mostrar nada pra vocês agora. Porque eu estou podre! Mas é só pra vocês verem que nós chegamos! Estamos em Curitiba e agora as férias começam! O vlog da viagem acaba agora, gente! Acabou! Eu estou podre, podre, consumido com esse cansaço que foi hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse passeio todo. Lembrando que se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de correr lá no Facebook, olhar lá no Instagram. Tem sempre fotos, vai ter sempre vlogs, vai ter sempre alguma coisa pra vocês verem de alguma atrapalhada que nós estamos aprontando. Um beijo no coração de vocês! E agora, gente, agora é só festa! Eu falo com vocês amanhã e eu falo com vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!